Olá, tudo bom com você? Eu tenho uma pergunta. Você lembra onde estava no dia 11 de setembro de 2001? Isso mesmo, o dia do atentado ao World Trade Center dos Estados Unidos. Você lembra onde estava ou o que estava fazendo? Claro, né? Estou considerando que você estava aí nessa época, para você poder contar essa lembrança. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Só que nós saímos da nossa varanda para vir para o escritório porque estava frio lá fora. Então hoje o nosso caso vai partir daqui. E para contar essa história, eu vou começar lá atrás, lá no comecinho, para seguir a linha do tempo. Eu estive algumas vezes nos Estados Unidos e eu estive em momentos em que as torres gêmeas estavam lá. Tanto é que eu tenho foto da minha máquina de foto que eu bati de um barco para o continente, onde as torres estavam lá, lindas, compondo toda aquela arquitetura, porque isso fazia parte e era muito bonito. Não somente as torres, como a região. E eu fui depois que as torres também tinham passado pelo atentado. Então ali, quando eu bati a foto que não tinha mais, é algo assim que faz diferença, porque faz falta. Aquilo compunha aquela paisagem. Tanto é que era tão explorada em filmes, em tantos eventos, quando mostrava lá a situação lá dos Estados Unidos. Então assim, aquilo fez diferença. E quando eu fui, depois que as torres caíram, eu não fui tão em seguida. Eu fui coisa de um ano e meio depois, mais ou menos. Mas ainda estavam na finalização da remoção dos escombros. E já estavam com aquela coisa de, até tinha um concurso de qual seria o memorial que seria escolhido, que é o que está lá até hoje. E esse momento que eu fui, depois que as torres caíram, eu tive uma sensação horrível. Porque eu tinha certeza, assim, que era possível cortar. Parecia que tinha uma tensão no ar, com uma possibilidade enorme de você cortar essa tensão. De tanto que aquilo criava uma barreira. E aquilo gerava uma angústia. Uma angústia que não dá para descrever. O rosto das pessoas. Era algo assim, você ficava ali olhando quem estava perto e você percebia que aquilo era a dor para todo mundo. É impossível você estar ali naquele momento, ainda eu peguei ao final do recolhimento dos escombros, sem se sensibilizar. E aí eu entendi, até porque, após o evento, logo que aconteceu, começou a ser tão maciço, informação sobre esse assunto. E era em todas as comunicações, em todas as mídias, que eu comecei a ficar, assim, tensa comigo. Porque eu não podia mais ouvir aquilo, que me fazia muito mal. E eu decidi, a partir daí, que eu não iria mais acessar, principalmente televisão. Eu fiquei quase um ano sem assistir nada, sem ligar televisão, por causa desse advento. Eu achei que foi uma coisa que, para mim, não era bom. E quando eu fui lá, da segunda vez, que eu até fiz essa visita, já com as torres, depois do atentado, eu, na saída do aeroporto, eu peguei a letra vermelha. Eu estava indo para o México, eu saí dos Estados Unidos para ir para o México, e deu a letra vermelha, eu estando no aeroporto. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os passageiros, para todos os voos, foram revistados no detalhe. Mas era detalhe assim, se estava de cinto, tinha que tirar o cinto e conferir na mão. Não era só você tirar o cinto, eles conferiam tudo com minúcia. E mais outras coisas, os sapatos, saltos do sapato. Não vou nem falar da revista, assim, geral, e da revista nas bagagens, inclusive as bagagens de mãos, que eram o que estavam com a gente, com os passageiros. E, assim, no detalhe, e foi algo muito desconfortável. Não gostaria de passar de novo um alerta vermelho como aquele que eu vivi. E aí, depois disso, eu comecei a reparar numa coisa. Perante uma situação, que é essa catástrofe dos Estados Unidos, mexeu no mundo inteiro, alguma coisa mudou. E o que eu percebi que mudou foram os protocolos nos aeroportos. Antes de 11 de setembro, você tinha alguns aeroportos que você passava e ia para a nave. Depois de 11 de setembro, é pouco provável que você não passe pelo raio-x, fora, passar bagagem e você ter que passar. Porque alguns protocolos de segurança se transformaram em protocolos mundiais. Alguns países com mais vigor, outros com menos. Mas isso é importante para a gente perceber como um advento tão intenso como foi, esse 11 de setembro, mudou o comportamento de muitas coisas. E hoje, no ano de 2021, quando eu penso no que nós estamos vivendo em relação a essa pandemia, eu sempre questiono o que vai ficar para depois. E se alguém aí não viveu lá o 11 de setembro, essa pandemia, se você está me ouvindo, você está vivendo. E o que ficará? Eu acredito que alguns comportamentos ficarão. Como, por exemplo, eu acho que a gente ficou mais cuidadoso com a higiene das mãos. Eu acredito que máscara, você não vai só depender de uma coisa muito mais séria. Você vai passar a usar máscara, talvez, se você estiver gripado. Ou se alguém que está com você está gripado e for sair, você fala, coloque uma máscara. Como já era antes em alguns países. Isso já acontecia. A gente teve essa explosão de necessidade agora por essa situação que vai passar. Mas, enquanto isso, o que mais que pode ficar? Eu percebo que alguns comportamentos para nós aqui do Brasil, porque os restantes podem ser mundiais mesmo. O mundo todo vai ter um outro olhar para essas situações. Deixar o sapato na porta da casa. Se puder evitar de entrar em casa com calçado, vai ser melhor. Se você chegar na rua depois de um dia intenso, sempre é legal tomar o seu banho. Antes de começar outras atividades. Eu acho que essas coisinhas vão pontuando e vão ficando. Também acredito que algumas coisas de aeroporto a gente vai ficar mais esperto ainda. Porque, olha que interessante. Agora eu estou falando aqui, eu estou observando. que tudo o que aconteceu nos Estados Unidos vieram dos aviões que vieram dos aeroportos e puf, deu tudo aquilo que aconteceu. E essa grande multiplicação também que a gente viveu desse vírus, dessa década de agora, desse momento de agora, ela é uma multiplicação muito facilitada principalmente pela circulação. Que é muito facilitada hoje, que você acorda no Japão, dali dois dias você vai dormir lá no Brasil. Então, são coisas que acabam transportando os problemas também. Olha, as duas coisas vieram desses aviões. Mas, desse momento de agora, eu acho que várias coisas, vários comportamentos, a gente vai adotar em função de ser assim. Nos acostumamos, eu acho que a gente nunca comprou tanto online quanto compra agora. Não nós aqui do Brasil. Mas também virou uma coisa muito mais corriqueira, entre outros. E aí, eu quero saber de você. Você estava em 11 de setembro? Como é que você vê o que nós vamos levar de aprendizado para esse momento de agora, de tanta necessidade do planeta? Não está aqui, uma coisa aqui, uma coisa lá. É do planeta. O que nós vamos levar adiante? Pode imaginar? Você já viveu alguma situação em aeroporto? Ou alguma outra situação que te deixou meio assim, restrita de tranquilidade, em função de uma revista como foi aquela do aeroporto? Me conta, porque são coisas que mexem comigo, mexem com você e mexem com muita gente. E aí, quem sabe, a gente não leva aprendizados que venham a contribuir, né? Para a convivência com o todo. Eu acho que isso é muito importante. E você que ficou aí até agora, eu vou deixar um beijo no seu coração e te agradeço muito pela companhia e aguardo o seu comentário. Beijo grande! Beijo grande! Beijo grande!